Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fases e alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Bic e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Olá pessoal, hoje estamos mais um dia aqui no CSGO.net e hoje nós vamos estar testando a caixa da CS20 Cases. Estamos em maratona de teste de caixas, então sem muita enrolação, bora lá. Vamos abrir 100, mais ou menos 100 caixas, 200 dólares essa caixa e vamos ver se ela tá boa, se ela vai dar o profit, se tá compensando, beleza? Ó, já começamos no profit, porque essa alga aí ela paga acho que uns 6 dólares, cara, se eu não me engano. E não, 3, mas foi profit já, já começamos bem. Ok, beleza, bora lá. Lembrando a vocês, código amigo ativo, passou a utilizar o começo do vídeo aí, utilizem, façam o formulário pra ganhar um brindizão, mais o bônus de 35% e colocando o CSGO.net no nick, você ganha até mais bônus ainda, cara. Então é bem top. Olha isso, mano. Tá bom. Ó, legalzinha essa caixa por enquanto. Agora, eu queria muito pegar uma Edifier ou uma faca. Queria muito, guys. Essa forma dourada também seria legal e veio ela, mas podia ter farol de fire e a faca, né, mano? E veio 15 dólares, 2, 3, beleza, 22, legal. 7, 10, tá bom, cara. Ó, por enquanto só o profit. Por enquanto só o profit. Caixa do CS20. Será que é uma das melhores caixas da Valve aqui do CSGO.net? Vamos ver. Tem uma plástica, uma sacrifício. 1,87. Pode ver que até essas esquinas não estão vindo com preço bom, né, cara? Tirando essa fã, mas que agora veio ruim. Beleza, mano. Quando é prejuízo, é prejuízo de centavos. Profit. A gente deu profit de 12 dólares, então... Tá bom. Por enquanto tá bom. Podia ficar na Edifier e passou. Agora deu ruim. Nem tem como dar bom isso daqui, eu acho. É, agora deu ruim. Foi 2 dólares. Esse daqui seria um prejuízo gigantesco. Mas na próxima já deu bom. Já aí deu profit. Então, por enquanto, ela tá com uma constância muito boa. Tivemos 2 prejuízos só até agora, cara. Hydra. De-at-by-pup. Agente. Ó. 19 dólares, cara. Quando tá dando prejuízo, tá dando prejuízo pequeno. A não ser aquele dele que deu 6 dólares. E quando tá dando profit, tá dando uns profit muito bons, cara. Então, por enquanto, tá aprovado o total. Formas de comemoration. 30 dólares formas de comemoration, cara. Meu Deus do céu. Muito bom isso. Ó. Realmente. O CS20 é uma das melhores caixas aí. Dá valve aqui no site por enquanto, cara. Sem dúvida, cara. E ó que a gente nem... Cara, eu queria muito pegar uma Edifier, cara. A gente vai tá dando pra tirar um profit bom aqui, pra ser sincero, hein, guys. Hydra. 8. 1 mais 15 só. Já pagou as 4 caixas. Uma nostalgia de 18, cara. Bom demais, velho. Bom demais. 99 dólares ali ainda. Abrimos 100 dólares. Ainda temos bastante. Podia vir 18 de novo essa nostalgia. E veio 18 de novo, cara. Que isso, cara. Tamo profitando horrores. Tamo profitando horrores. Vem a Edifier e uma Famas. Meu Deus do céu. Mano do céu. Veio duas skins vermelhas numa abertura só. A Edifier veio horrível. Veio veterano de guerra a mais. Não importa. É uma Edifier e paga 10 vezes o valor da caixa. 52 dólares, guys. Gastamos muito e ganhamos 52. Num tapa. Ganhou mais uma Famas, cara. Mano do céu. Melhor caixa do site da Valve. Sem dúvida, guys. A das que a gente já testou é mais que a gente vai testar todas. Essa está sendo a melhor caixa do site da Valve, cara. MP5 a gente. P250 é inferno. Mais 4. Mano! Outro Edifier. Outro Edifier. 31 dólares. Que isso, cara. Quantos que a gente vai fazer, mano? Vamos fazer 400 dólares desse jeito, cara. Vou dobrar o valor, cara. Se não triplicar, tá ligado? Tá dando muito profit. Mentira que veio outro Edifier. Ah, tá. Ia vir uma faca junto. Mas veio uma Date by Pupt. Acho que foi o Profit. 3, 3. Não, agora foi um pouco. É, praticamente pagou. Tá vendo? Quanto é prejuízo de centavos, cara? Muito boa essa caixa, cara. Na moral, cara. P9 Hydra. 11 dólares. E... Tá. Agora ele é um prejuízo grande. Estamos chegando aí no final do saldo. E vamos ver quantos que a gente conseguiu. Ah, tem uma IP9 Hydra de novo. E 4 dólares. Pera a metade. Aqui vem pra gente. E... Tá, agora começou a dar um pouquinho ruim. Nem sempre vai dar bom também, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir em modo rápido. 1, 2, eita, começou a dar ruim mesmo. 3, beleza. Agora deu bom, Profit. 4, e vai, sobrou pra gente abrir, acho que 3 ou 2, velho. 3, eu acho. Tá, podia ter ficado, mas passou. 1 dólar, deu ruim de novo essa última aqui. E 4, dá mais uma, dá mais uma. Beleza, guys. 200 dólares gastos na caixa do CS20. Conseguimos 322, 122 dólares. Profit na caixa de 2 dólares, abriu nos 100 delas. Mano, compensa muito essa caixa. Foi 100 mesmo? Foi 99. Compensa muito essa caixa. Bem top. Recomendo que vocês abram aí, cara. Conseguimos bastante skins aqui, cara. 2 Wildfire. 2 Famas. 2 por 90, 18 dólares. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Esse foi o vídeo testando a caixa do CS20. É nóis. Valeu, utilizem o código amigo.